O Menino e o Cachorro É nesse lindo rio que as crianças vêm pescar Mas antes de fisgar o peixe vão ter que esperar Mulher, vamos lá, a gente está na escola Então o nosso dia já começa bem Colho a barriga assim, o exercício é bom pra mim Eu gosto de andar arrumado, meu cabelo penteado Meus alunos, atenção, vou ensinar uma lição O indicador não é detão, vamos massagear então Ensina embaixo direitinho, faça tudo com carinho Desse jeito seus dentinhos vão durar muito, muito mais Então, que tal a gente ir pescar? Mãe, meu pai não deixa Puxa vida nossa, você é tão bonitinho Coitadinho desse cachorrinho Você vai comigo pra casa Meu pai não vai me deixar ter um cachorro Vou limpar você, vou deixar você brilhando Daí ele vai achar que você é legal Água e sabão, vou deixar você bonito Depois vou escovar seus dentinhos Escove os dentes todo dia Desse jeito espanta a cara E de quebra aproveite a gengiva Massagei Massagem de gengiva Eu disse pra você não trazer nenhum cachorro pra casa Leve esse vira-lata pra fora Saia daqui Saia daqui Você vai pra cama sem jantar Assim aprende a obedecer ao seu pai Já é hora de você crescer e parar de agir Não sei qual é o problema com você Sabe quando eu era, garoto? Eu aprendi a louco Eu falei pra você guardar esses patinhos Dessa vez Dessa vez eu lhe dar uma lição Que você não vai esquecer Abre, abre Os homenzinhos da festa prepararão na festa Onde um grande convidado ia ser julgado O juiz estava pronto Também os advogados Parece que o juiz está um pouco atrasado O que que é? 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 Eu vi muita gente de toda a cidade O caso despertava grande curiosidade Aí vem a diversão Aí vem o juiz Aí vem o juiz Aí vem o juiz Aí vem o juiz O prisioneiro é acusado de ser neurótico e nervoso Ele parece uma criança na forma de pensar Ele também é acusado de ser estático Ele é muito nervoso Ele é mal humoral Deixa claro O que é que o espaço é o bem ligado Opa! Eu vou ficar louco! Eu vou esmagar, mas que? Contesto Não é verdade Estone é inocente Não foi criança Não brincou Por isso é diferente Ele é diferente Ele é inocente Ordem, ordem Que fale a testemunha A testemunha Diga com suas próprias palavras O que o acusado fez Ordem, ordem Qual é o problema? Não pode fazer isso Qual é o problema? Ele contratou advogados que são doentes Nem mesmo escovam os dentes Com problema, ser acusado na verdade é culpado Mas ele nunca mente Também nas falas mentes Mas é independente Tem cuidado de dente Dente, mente, mas isso é inconsequente Ele não conhece as crianças Não respeita as crianças Ele é muito mandão Não merece ter perdão, não Chegamos finalmente à confusão Culpado, culpado, culpado O homem é culpado Maldado é uma criança Culpado é alguém Isso mesmo Sim, 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 sim Todo mundo diz que sim Se ninguém diz que não É porque não tem perdão O que tal a guilhotina? Não Para a máquina da juventude Ele vai para a máquina da juventude O tempo marcha para trás O que tal a guilhotina? 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 The jury all had gathered The lawyers to repay And everything was ready For a trial fair and square Tells of all descriptions Were waiting patiently Because the case in Pixie Court Is lots of fun to see Is lots of fun to see Is lots of fun to see Obrigado.